Acabamos de ouvir a proclamação do Santo Evangelho, ouçamos agora a humilha do Santo Padre. Ontem refletimos sobre Maria Madalena como ícone da fidelidade a Deus. Mas como é esta fidelidade a Deus, a qual Deus, propriamente ao Deus fiel? A nossa fidelidade não é outra coisa que uma resposta à fidelidade de Deus. Deus que é fiel à sua palavra, que é fiel à sua promessa, que caminha com o seu povo, carregando, levando adiante a promessa, próxima a seu povo, fiel à promessa. Deus que continuamente se faz sentir como o salvador do povo, porque é fiel à promessa. Deus que é capaz de refazer as coisas, de recriar. Também como fez com este coxo, desde o nascimento, e recriando os pés, o fez curar-se. Deus que cura. O Deus que sempre leva uma consolação a seu povo. E Deus que recria. Uma recriação nova. Uma recriação que é mais maravilhosa do que a criação. Um Deus que segue adiante e que não se cansa de trabalhar, digamos, trabalhar. A distalavorantes, como dizem os teólogos, para levar adiante ao povo. E não tem medo de cansar-se, digamos assim. Como aquele pastor que, quando volta para casa, se dá conta que lhe falta uma ovelha. E vai, volta, para buscar a ovelha que se perdeu por ali. O pastor que faz extraordinárias, horas extraordinárias, por amor, por fidelidade. E o nosso Deus que faz horas extras, mas não há pagamento. Gratuitamente. E a fidelidade da gratuidade, da abundância. E a fidelidade daquele pai que é capaz de subir tantas vezes ao terraço para ver se o filho volta. E não se cansa de subir. Espera-o para fazer festa. A fidelidade de Deus é festa. É alegria. É uma alegria tal que nos faz como fez esse coxo, entrou no templo, caminhando, saltando, louvando a Deus. A fidelidade de Deus é festa, festa gratuita. Festa para todos nós. A fidelidade de Deus é uma fidelidade paciente. Tem paciência de seu povo. Tem paciência de seu povo, escuta-o, guia-o, explica-lhe lentamente e aquece o coração. Como fez com estes dois discípulos que caminhavam distante de Jerusalém, aquece o coração porque, a fim de que voltassem para casa. A fidelidade de Deus é aquilo que não sabemos o que aconteceu naquele diálogo, mas é o Deus generoso que buscou Pedro, que o renegou, que o tinha negado. Sabemos apenas que o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. O que aconteceu naquele diálogo, não sabemos. Mas, sim, sabemos que a fidelidade de Deus que buscou Pedro, a fidelidade de Deus sempre nos precede. E a nossa fidelidade sempre é resposta àquela fidelidade que nos precede. É o Deus que nos precede sempre. É a flor da mandorla na primavera. Floresce por primeiro. Ser fiel e louvar esta fidelidade é uma resposta a esta fidelidade.